Nós hoje temos uma frota flutuante entre a frota cadastrada na cidade de Sousa e as circulantes que vêm de outras cidades em torno de 36 mil carros. Então é natural que dentre esses 36 mil carros, isso é dado do multo nacional, que 10% desses veículos são multados. E hoje em Sousa não é diferente, nós multamos hoje em média de 500 a 600 carros mensais. Nós temos dados efetivos reais hoje que nós arrecadamos em torno de 18 mil reais de multo mês. Mas só que desses 18 mil, nós perdemos 15% de notificação de atuação, mais 15% de notificação de penalidade e 35% de inadimplência. Ficamos com um dado bem reduzido em torno de 8 a 9 mil reais por mês. Nós temos um planejamento em termos de multos. Existem aquelas que é a mais leve, que custa em média 53 reais, que é uma pontuação 3. Ela varia de 3 a pontuação 7, que é aquela de maior gravidade, situada gravíssima. Que ela gira em torno de 192 reais, sem falar na perda de mais 7 pontos na carteira. Que com 21 pontos, você automaticamente é punido com a perda de sua habilitação. No caso de multos mais frequentes, nós existimos aquelas de capacete, normais de mototaxista, que às vezes a pessoa não quer transitar com o usuário do mototaxi, ele não quer transitar com capacete. Mas eu já alertei eles. É melhor que você não queira uma corrida que custa em média 2,50, do que ser punido com uma multa que varia em torno de 192 reais e uma multa gravíssima. Mais 7 pontos na carteira. Então nós aconselhamos aos mototaxistas, essas pessoas que não querem trafegar com capacete, que não peguem essas corridas. E é melhor, como eu já falei, é melhor você perder 2,50 do que ser punido com 192 reais. Que são outras aquelas, através de cintos de segurança, celulares no ouvidos. Então nossos agentes estão capacitados para que identifiquem essas pessoas infratoras. Hoje nós temos um planejamento efetivo para a mobilidade urbana, trânsito de nossa cidade, na questão de melhorias para que possa vir o trânsito de Sousa. Então nesse caso nós estamos incrementando já, desde já, já solicitamos ao setor de licitação a aquisição de três conjuntos de semáforos contadores e agressivos digitais. Que eles darão melhor visualização ao nosso trânsito e poderá restringir aquelas pessoas que eventualmente ultrapassem sinais vermelhos. Por quê? Por ele ser de melhor visualização de LEDs, apesar de ele não queimar com facilidade, se queimar é apenas um segmento e não o semáforo em si, ele embeleza mais a cidade e você tem aquela conotação de visualizar aquela numeração que, no caso, você tem que eventualmente esperar para que o sinal eventualmente venha a abrir. Então nós estamos também solicitando desde já a aquisição de tintas asfálticas para pintura de nossa cidade. Hoje todos nós sabemos que elas se encontram apagadas. Não tão apagadas em si, mas assim, com uma visualização fraca em termos de pintura. Então precisamos dar uma visualização melhor ao trânsito e Sousa. Nós também estamos solicitando do setor de licitação a aquisição de fardamentos para nossos agentes, para melhor visualização e o conforto dos próprios. Através de concurso público, estamos solicitando a aquisição de mais de 17 agentes. Por quê? O efetivo que nós temos são apenas 17. Dois trabalham internos e 15 na rua. E não dá. Sousa hoje é uma cidade muito grande e nós precisamos de um efetivo muito maior para dar cobertura em todo o nosso trânsito. Então nós estamos aqui adquirindo mais, se eu não estiver enganado, são mais 17 agentes para a ST Trans de Sousa. Nós estamos implantando também redutores de velocidade através de tachões para dar embelezamento mais à cidade também. e o trânsito fluir melhor nessas avenidas de maiores tráfegos.